Tira esse bachado da mão, velho, na moral, vai tacar isso na tua cabeça ainda, velho. Isso aqui é psh, 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 psh. Hummm... Não vem ninguém pra me conversar, não vem ninguém... Ai, ai, ai. Quem que é ovo? Você destruiu o meu ovo! Hum, servido. Sou assassino, sou bisco-bata, bisco-bata! Ó, peguei! Gatmois! Olha só, ele tem peito. Legal! Tô bem louco! Ai, que verdade, velho, tem muita verdade. Não, eu não moro aqui, pessoal, pra você. Na ignorância total. Mais fácil tá perto lá do Azevedo, porque ele mora dentro da floresta, numa casa de madeira. Eu tenho dois machadinho, machadinho, pequenininho, grandão! Eu tenho dois machadinhos. Dá pra jogar livre zumbi, ele tá preparado, velho. Ele tem mini-axe. Eu tenho mini-axe. Só o Luke vai entender. Mini-axe é uma melee do PB, se dá pra jogar... Gain demais, gay demais, gay demais. É que ele perdeu as blusas dele, roubaram. Hein? Mostra o teu irmão só pra não justar ele, se ele for feio. Eu quero falar dele pequeno, pô. É que eu vou saber como é que ele é agora? Eu sou assim! Ah! Ela tem medo de se mostrar? Não é verdade. Oi! Ei, travou! Não sabe o que é matar teu gato! Tô na rede da sua orelha. Ai, ó! Beleza? Muito bem que eu vou ver você. Pelo jeito não é brasileiro, não. É, chama! Não dá pra f... Não diga aquele porro! Dorniga! É você, cara! Só o seu fã! Só que não! Mestre os seus cortes, fera! Mestre os seus cortes de cabelo, fera! Que louco, tio Oro! Mestre as suas palavras, passa! Mestre as suas máscaras, fera! Pai, ação! Vê se tá de massa, pode ser burro e feio! Vê se tá de massa, pode ser burro e feio! Vê se tá de massa, pode ser burro e feio! Gostoso! 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 Um gordinho gostoso! Eu não falo em inglês, mano. O cara tem down, mano, você viu, oi só, esse que é feio. Eu acho que o Lucas é o único cara do Meagle que usa microfone. Ninguém mais usa. Sou rui, cara, sou rui, aqui ó. O cara brincando numa casa de madeira com machado na mão. Cara, eu vou fazer um meme no Facebook brincando com a cara do Lucas aí, ó. Bota assim, machado mais casa de madeira igual a Lucas. Igual, pera. Que desgraça, cara. Caralho, moleque feio da p... Que viagem é essa, brother? Que viagem é essa, tio? Cê é louco. Cala, um outro... Bem ca... Bem ca... Bem ca... Tô engordido ainda, não vale nada. Pois é... Ô, moleque, faz meus memes, sérião, faz meu meme. Faz só, faz, 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 faz. É, 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 é. Cota mais aqui dos gordinhos negativos pra eles. Não, cara, eu não quero você, pô. Eu tô falando com meu amigo Moésio, não com você que tá no Skype. Você não tá no Skype, então você não é meu amigo, você só é o cara que eu conheci agora. Vai magoar o cara, mano Engraçado É, esse é o Meagle É, tipo, Brasil, Brasil não O mundo inteiro só tem vida brasileira, velho Não, cara É porque o Meagle, ele se identifica Por IP Bom pai Então, a gente só fala por IP brasileiro Nessa região Não, cara, cara O Meagle É bem Claro, tio Tchau Eu não presto Ai, piada Cracking, velho Cracking, velho Cê viu um cracking? Era ostentação, velho Crackatira, ostentação, cara Deu 850 fone Pode fazer isso, eu vou até gostar Ah, é um sexo indeterminado Não dá pra fazer um homo, velho Isso daí é gay É, você é barco, é a menina É Eu acho que é homem ou é mulher Mas eu acho que é gay Sexo indeterminado Nossa, eu tenho duas cavernas Não é isso? Óbvio que é minha caverna Não é aquela minha caverna Que é a menina Sobe daqui, palhaço Não quero ver Mexa as suas palavras Mexa as suas costas Mexa o tipo de espaço Não tem ninguém nesse homem Eu quero câmeras É louco, tio Esses caras aí, velho Basta, Dani, não Olha pra mim, Acre Acre Pode pagar o Acre Puta Pula logo Ô, velho Não me olhou Esse cara aqui é mulher Mas não tem mulher no sapo Só do Cascavel Volta na educação Meu Deus Vai, amigo Por favor Pô Do Cascavel Psicopata Lógico, você acha que ele vai ficar conversando com você? Um cara com o machado na mão Peraí, moquei Vixe, Maria É dois segundos de conferência Vai, esse cara fica de novo, mano Olha Foi três segundos agora Foi mais tempo Parabéns Vai cagar então Oi